E aí, gente, belezinha? Eu sou a Rafa aqui do canal Brasílica, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Tô aqui sozinha em casa, eu e a baby Aurora, tá aqui, deitadinha no tapetinho dela, brincando, mais ou menos, né? Tá aqui distraído, eu não tô dobrando essas roupas aqui. E aí, quis já começar esse vídeo com vocês, aproveitando que as crianças estão fora, porque a gente recebeu uma caixa, duas caixas, na verdade, com uma surpresa pros nossos filhos, um salvo muito bacana, uma empresa entrou em contato com a gente, por e-mail, falando que queria enviar esse presente pros nossos filhos. A gente ficou super feliz, é algo super fofo, e eles vão amar, tenho certeza. Eles não viram ainda, porque o Orion tá no Summer Camp, que é o equipamento de verão, que acontece aqui no verão, nos Estados Unidos, então ele estava na escolinha, brincando, fazendo atividades, se divertindo. Então meu marido foi lá buscar ele agora, né? Aí, a gente vai fazer a surpresa e mostrar pra eles o que é que tem dentro dessa caixa quando eles chegarem, né? Então eu já vou deixar aqui a câmera no esquema, quando eles chegarem em casa, eles verem a surpresinha que a gente tem pra eles, né? Tô super animada. Então já deixa um like nesse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube, estamos rumo aos 100 mil inscritos, estamos quase lá, 76 mil, então tá chegando, né? Até o final do ano, acho que chega. Com a ajuda de vocês, a gente consegue. E também siga a gente, por favor, também no Facebook e no Instagram, é só jogar lá pro Brasilicans que você acha a gente, tá bom? Então eu vou terminar de dobrar essas roupas aqui bem rapidinho, que daqui a pouco as crianças chegam e eles vão ver a surpresinha que a gente preparou pra eles. Ei, bebê! O que tá fazendo com essa força toda? Ei, princesa! Tá gostinha, né, gente? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tudo bem? Fala tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Carinha da Luna, a Luna é muito engraçada, gente, ela viu a caixa chegando, né? Porque tava lá fora, aí a gente foi lá pegar e ela... Nossa, aí ela fica falando a palavra, o que que é que ela viu na caixa? Mas enfim, filha, a gente tem uma surpresinha pra você e pra Luna. Um pra você e um pra Luna. Um presente! Você quer ver o que que é? Olha lá o que que é, gente, os crianças ainda tá com o olho fechado. Olha lá o que que é, gente, os crianças ainda tá com o olho fechado. É um cavalinho! É um cavalinho! Ele perguntou, vem com alguma cenoura pra você dar comidinha pro cavalo, né, filha? É uma pessoa tão esfomeada! Eu não aguento, gente, mas olha que fofo! Olha que coisa mais fofa! É um cavalinho pro Orion e um cavalinho pra Luna, um pônei pra Luna. Na verdade é um... como é que chama? Unicórnio, né? O cavalinho, Luna! Ela falou no horsey, horsey é cavadinho em inglês, né? Porque é mais fofa, gente, com a bruxa dela agora que é um unicórnio. Uau! Luna! Luna! Yeah! Olha que coisa mais fofa, gente, unicórnio! Luna! É pra Luna, meu amor! Horsey! Que legal, né, filho? Gostou? Tá todo ali tentando encaixar, gente, porque meio que tem umas partes elétricas, né? Então tem que montar todas as peças ali. Ele tá focado, o menino muito focado, olha. A Luna tá falando sentar, sentar, se dar, se dar, que é sentar no cavalinho. Cadê o seu horsey, cadê o seu cavalinho? Cadê o cavalinho? É, o cavalinho, muito bem. Ah, o Dada tá arrumando. Olha, ela tá mostrando o dela. É o seu, né, Luna? Fofura, gente, me desculpa. Lindo, lindo, nossa, eu não imaginava que era tão fofinho assim, muito bonitinho, só vontade de apertar. Já vai sentar, meu amor, já vai, tá tendo pra sentar no cavalo. Meu e papai tem que montar, mas é muito bonitinho, gente. E é daqueles tipos de cavalinho que você mexe as suas perninhas como se estivesse galopando, sabe? Tipo, turu, 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 tem um pedalzinho, né? E aí, é isso que faz o movimento do cavalinho, né? Que é um dos que tem as duas rodadas. Faz até barulho de cavalo, é muito fofo, mas tem que ter. Meu marido tá montando aqui agora, lendo as instruções, quando tiver tudo pronto. Aí a gente vai mostrar pra vocês eles galopando por aí. Olha esse, olha ela tentando subir, gente. Conseguiu, Luna. Olha ela, vixe, movimentou aqui esse negócio. Olha, gente, esse aqui é o nome da empresa que enviou pra gente esses dois cavalinhos. Pony Cycle. É super fofo, olha que coisa mais linda, gente. O material, tô apaixonada, assim, bem de bastante qualidade mesmo, sabe? E aí, você encaixa a cabecinha aqui, e aí tem umas partes motoras, a Luna subindo. Luna, Luna. Não dá coisa mais linda o cabelinho dela, gente, todo enroladinho. Tá enrolando bastante, né, Luna? E quer sentar, né? Ela fica falando, se dá, se dá. Ela é tão apressada que ela nem tá esperando o pai dela montar o cavalo. Ó, já tá ali, aproveitando, né, Luna? Ó, o Dorian tá quase pronto, como ele tá montando o dele primeiro. Mas olha isso, gente. Qualidade desse cavalo, é a coisa mais linda. Nossa, apaixonada. Ele tem o assentozinho super fofo, olha, bem macio. E aqui tem o pedal, né, onde você vai fazendo assim, ó. E aí, o cavalinho vai andando. Ele tem rodinha, tá vendo? Olha que legal, tem um barulhinho. Tá vendo o barulhinho do cavalo? Olha que fofo, gente. Uau! Olha a situação, a Luna bota sempre as bonequinhas, assim, deitadinhas, assim, em fileira. A área da irmãzinha dela, ó. A Aurorinha tá dormindo, como sempre, né, bonitinha. O olho tá na vibe aqui. Muito adoro esse menino. O dele tá quase pronto, gente, olha. Olha o tamanho disso, gente. É maior do que a Luna. Coisa mais fofa. A gente vai ver onde vai colocar esses cavalos agora, hein. A Aurorinha ainda tá procurando a cenoura. Tá falando aqui dentro da caixa, talvez, deve ser um bocadinho. Onde você tirou essa ideia de uma cenoura, filha? Isso é muito engraçado, gente. E olha que legal também, gente, vem uma coisinha a mais, assim, né, uma adição pro pedal. Porque ele é muito pequeno e não consegue tocar. Sim. Aí tem isso aí, né, que ajuda. Os pequenininhos. Os pezinhos. Olha que bonitinho. Que engraçado. Que fofo, né, gente? Opsi, enganchou. O menino foi embora, gente. Ai, meu pai, que engraçado. A Luna tentando, gente. Ela é pequenininha ainda, ó. Mas que fofura, né? Que fofo. Ai, eu não aguento, gente. Olha isso. Mini pony. Mini pony. Mini. 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 Música Diz Luna, ela pulou pra foto, gente, coisa mais linda Você gostou, filho? Eu gosto de ir lá Gosto até 200 Muito fofo, né? Só tá parecendo um cavalo com esses cabelos Olha o vento, coisa mais linda É grande o negócio, gente, olha só Pesadinho também Música Minha Luna tá tentando ali Vai, Luna Isso, Luninha Ela é pequenininha ainda, né? Mas logo ela consegue Olha, gente Aqui é o botãozinho, né, Luna? É, o botão, meu amor Aperta o botão Botão Assim, ó Como ela não alcança tão bem Ela não tem força nas perninhas Na verdade, porque já alcança, tá vendo? Aí, Luna Isso, Luna Isso Ela tá aprendendo E aí, Luna? O hório tá ensinando ela Falando pra cima e pra baixo Vai, Luninha Botão Ela só quer apertar o botão, gente Cadê o botão? Botão Botão Cadê o botãozinho? Pronto Vai, Luna Vai Isso, Luna Isso Vai, meu amor Pra cima e pra baixo Uh Ela só quer fazer quando aperta o botão, gente Quem faz de barulhinho? Ah, é muito fofo, gente Muito fofo Amei, amei esse cavalinho Tá pedindo pra eu dar cenouras pro cavalo dele Enquanto ele tá na aulinha de espiando Ele vai pra aula de espiando agora com o pai dele, né, filho? Você gostou do seu cavalinho, filho? Muito fofo, né? Fala obrigado Obrigado Mas enfim, gente Eu amei demais os presentes dos meus filhos Mãe fica toda feliz, né? Quando ganha presente pros filhos E não é uma coisinha tão fofinha dessa E é legal porque não é movida a bateria nem nada Normalmente os carrinhos são movidos a bateria Porque você tem que comprar a bateria ou tem que recarregar, né? Em casa Mas esses aqui não É por movimento, né? Como se fosse uma bicicleta Baby Aurora Por isso chama Pony Cycle Por causa, né? Bicycle Que é como se diz Bicicleta aqui Então Oh, minha piscicleta Olha o chorinho de bebê É incrível A gente pega no colo e ela para Olha Milagre da vida, ó Oh, meu amor Essa aqui é a minha mamãe É a coisa mais especial do mundo Quando o seu bebê tá chorando Você pega e ela para Tipo, eu queria a minha mamãe Com o lindo de mamãe Oh, minha aurorinha Cadê os seus irmãozinhos? Cadê? Mas é isso, gente Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo Se você tá assistindo pelo YouTube Eu vou deixar na descrição do vídeo Se você tá assistindo pelo Facebook Eu vou deixar num comentário O link pra vocês darem uma olhadinha Nessa empresa Pony Cycle E nos cavalinhos dele Porque é a coisa mais fofa do mundo E eu não aguento, gente A Luna é super independente Ela não gosta que a gente faça muita coisa pra ela Aí ela veio e pegou uma laranja Abriu a geladeira e pegou uma laranja Olha isso Luna O que você tá fazendo? Olha a laranjinha dela Ela tá descascando a laranjinha Ei, Luna Gente, olha a situação Tem uma cadeira Tem uma cadeira A cena do crime Vamos, Luna Sai da geladeira Já temos proteção Mas alguém Alguém esqueceu de fechar a proteção Luna, vem, Pini Vou colocar a proteção E as vezes Luna fica muito Sim, ela grita Ela tipo Para de colocar Luna, olha De boa Ela já conseguiu o que eu queria Enfim, gente A gente teve que colocar esses negócios Aqui na geladeira Porque a situação aqui é difícil Então a gente fechou, né Aqui E ali embaixo Para ela não abrir O freezer Porque ali fica os sorvetes, né Aí ela vem ali Ela pega o pratinho dela Aí ela vem aqui Com a colipadeirinha dela Ela pega o garfinho Ou colherzinha E ela vai na geladeira E pega o que quiser Se eu Abriu, vem aqui na cozinha Ela tá lá Tomando iogurte Assim No copinho Coisa mais fofa Ela é bem independente E ela escolhe a cor do copinho Ela gosta Não sei porquê Gente, olha que eu não ensino Essas coisas de que Menino gosta de azul Menina gosta de rosa Mas ela gosta das cores Assim, rosinha Roxinho Onde você vai, Luna? Juça Tô falando, ó Ela viu o irmão dela Tomando suco Né, filho? Aí ela veio Pegou Vocês viram, né? Ao vivo Sem cortes Só um pouquinho, hein, Luna? Só um pouquinho, tá bom? Pouquinho De suco Cal More Mais? Toma mais um pouquinho Pronto, tá bom? Fala Thank you Uau Ele tá falando que ele ganhou Seis pontos hoje Na aula de piano A gente comprou esse piano, né? Meu marido Esse cantinho que tá A cantinho da bagunça, gente Cantinho do entretenimento Tem essa mesa gigante aqui De jogos Eu tenho que achar um lugar Pra colocar essas coisas Aí ele tem um piano agora Né, filho? Aí ele tá aprendendo, ó Ok, você vai tocar a musiquinha Pra gente ver O livro? Deixa eu pegar o livrinho de música Olha isso, gente Ele tá aprendendo a posição, né? O posicionamento das teclas Eu não entendo nada de música, gente Mas a gente quer que ele aprenda piano, né? Ok, vamos fazer mais uma corridinha aqui nos cavalinhos Agora ela tá boa Vai, filho Um, dois, três e... Vai, Luna Vem, Luna Vem, Luna Vem, Luna Vem, Luna Vem, Luna Vem, Luna Muito bem Aprendeu rápido, hein? É Muito legal, né, filho? Seu cavalinho E ela aprendeu, né? Não sei se eu só falei Mas ela fica falando Up and down Quer dizer pra cima e pra baixo Yeah Gente, as crianças estão lá fora De novo no cavalo E eu tô achando que é a coisa mais fofa do mundo Não sei se eu sou besta Mãe boba, né? Mas tá muito fofo Eu tô fazendo aqui uma jantinha esquentando Na verdade Porque eu fiz esse potão aqui de novo De carne moída Com batata e cenoura E já é o segundo dia que tamo comendo isso Porque, né? Pós-papo a gente não tem tanto tempo de cozinhar, gente Tá difícil Então eu faço, pego duas, três horinhas assim De um dia que eu fiz no sábado, né? E aí eu cozinhei um monte, um monte de coisas E a gente tá comendo isso durante a semana Aí eu faço variações diferentes, né? Carne moída no macarrão Carne moída com arroz Carne moída no pão A gente tá inventando a semana da carne moída, né? Mas enfim Tá esquentando aqui Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá ali Calma o galo dos meninos E baby Aurora dormindo ali A gente tem um aplicativo no celular, né? Tem câmera, né? Câmera do celular Que fica do lado do bebê E a câmera do nosso celular A gente dá pra ver o que tá acontecendo com o bebê A gente sai, por exemplo, de fora Eu dormindo, não tem problema Porque dá pra ver o que tá acontecendo lá dentro com ela, né? Ela prendeu a dar um soquinho Pra poder apertar o barulhinho Vai, Luna! Vai, Luninha! Yeah! E o Aurora é a coisa mais fofa Agora precisa de um cavalo de verdade, né, filho? Muito lindo ele, de cavalinho Tá adorando O ideal, né? Esse pequeno aqui é pra criança de 3 aninhos Oh, tô dormindo no cavalinho Não aguento Esse é pra criança de 3 A Luna não tem nem 2 e já aprendeu, né? E aquele ali é dos 5 aos 9 anos Então o Aurora tem 6 Então vai aproveitar bastante ainda Ei, Luninha! Oh, meu amor! E seu cavalinho! Coisa fofa! Que linda, princesa! Esse cabelo, eu não aguento Esse cabelo dela tá muito lindo, gente Olha esses cachinhos loiros Onde você vai? Olha isso! Eu nem sabia que ela tinha aprendido Tô chocada! Luna! Uau! Aurora falou que ele que ensinou Você ensinou ela, filho? Muito bem, meu amor A gente tinha comprado um igualzinho Assim pra ele, ó Quando o Aurora tinha ansiedade também De um ano e pouco E aí a gente carregou o patinete desse Pra um monte de país, né? Que a gente morava em países diferentes Como que é o nome do cavalo, filho? Brownie! Brownie! Ele apelidou ele de Brownie E agora finalmente o cavalo tem a cenoura, né? Pronto, agora sim, né? Vai, Luna O que você quer? Profa Uau, Luna! Profa Profa? Profa Beleza, gente Beijo Até mais Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar um like Se inscrever no nosso canal no YouTube Vamos aos 100 mil E também pra gente no Facebook e no Instagram, tá bom? E é isso Até mais Tchau! 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 Tchau!